Eu acho muito louco porque eu sinto, e eu vejo, tem um amigo meu, Daniel, queridíssimo, que ele é meu advogado, ele trabalha com a gente, e ele sempre me pergunta, ah, onde é que eu compro roupa? Ele é sempre esse cara. E eu gosto de ver ele, porque quando eu vejo ele, eu penso no padrão, eu falo assim, a experiência do Dani é o cara que tá consumindo o meu conteúdo, então eu preciso entender ele. E ele é um cara que ele é muito assim, ele detesta ir fazer compra, então ele não gosta, ele vai, ele vai uma vez, e às vezes ele vai nos lugares que ele gosta muito, e ele não volta porque ele não quer ir de novo pro shopping. Fala, puta, e no shopping é mó trampo, e tem que ir, tem que parar, né? Então quando você tem essa coisa do WhatsApp, quando você tem esse contato, o cara acaba comprando na loja, gostando, já sabe que gostou, usa no dia a dia, porque também, homem também pra comprar roupa às vezes é meio cabeçudo, né? Ah, não sei se vale tudo isso. Aí quando você fala, ah, não, pô, essa aqui é boa, será que a camisa é boa? Será que não sei o que é bom? Eu vejo evoluindo muito o homem em relação ao consumo e prazer em consumir. Tem, obviamente, aquele público ainda que quer ir lá uma vez por semestre, faz o tempo pra fazer, compra o volume que tem pra comprar, e eu tenho percebido muito também homens que estão passeando, vendo coisas que eles gostam e consumindo com uma frequência maior também. É mesmo? Vocês têm sentido isso lá do lado de vocês? Especialmente porque a gente tem rejuvenescido a marca e teve um público mais novo, que é muito mais assíduo de moda e frequentar o shopping. Eu vejo muito cliente que tem relacionamento com o time de vendas e gosta de ir lá, porque tem cafezinho, tem uísque, tem champanhe, tem tudo aqui pra dar esse lugar de experiência. Pensa que um shopping é um deserto. E sua loja tem que ser o oásis, onde ele vai lá porque ele vai sentir bem. E no final, essa sensação que muitas vezes não é fácil de você tangibilizar, você consegue sentir. Por isso que o espaço tem que trazer esse conforto de querer estar. Então, a gente tem muitos clientes que são fiéis de ir lá com frequência. Tem consumidor que gosta uma compra grande. E tem consumidor que gosta dessa proximidade do vendedor, porque ele confia no vendedor, que sabe os produtos que estão chegando e que combinam com ele e já acessora essa experiência e deixa ela com menos fricção. A gente tem alfaiate em todas as lojas, então é interessante isso. Isso é topíssimo. A gente tinha por causa da alfaiataria. Só que o que aconteceu? A gente reduziu a alfaiataria. Eu brinco, se eu vender metade dos costumes que as pessoas acham que eu vendo, isso é maravilhoso, que eu vou atrar mais, mas eu não vendo. Mas eu nunca pensei em tirar essa experiência, porque eu ajusto a camisa. Por favor, não, isso é incrível. Não, não tirarei, porque isso faz parte de algo único que eu consigo entregar para o meu consumidor para ele ir até a loja, porque lá ele vai entrar, vai colocar a roupa que ele gosta e vai ter alguém ajustando a peça para o fit dele. E outra coisa maravilhosa, para quem não sabe, gente, comprar roupa na remisa é top. Sem sacanagem. Hora do merchan. Não, nem estou sendo pago. Eu queria, mas, mano, é muito bom, porque eu detesto o sentimento de, tipo assim, comprei uma... Eu gastei, esses dias, quase 300 conto na costureira. E para mim, que sou um mão de vaca, gastar mais 300 conto, além do que eu comprei de roupas, é um pouquinho a mais. Então, eu já vou pistola, já vou... Fazer a barra, fazer cintura, fazer não sei o que, e manga, e aí tem que ir na costureira, e esperar, e aí é um outro ponto, aí você está num canto do shopping, você vai para um outro canto, aí você vai para cá, papapá, papapá, e ir na remisa, e você pegar a roupa, ir lá, e ter o alfaiate, e o cara já fazer, e você já ir pegar a sua peça bonitinha, puta atendimento... Cheirosa. E o cara que sabe te explicar, porque às vezes, eu tenho um costume maravilhoso que eu peguei, um costume cinza, que é de vocês, e o cara ajudar você, falar, putz, não, o seu biotipo é legal isso, vamos fazer um pouquinho aqui que vai ficar legal, o cara que entende, não é que nem às vezes a moça da costura que às vezes está querendo correr, porque tem 15 mil barras para fazer no shopping, então é um atendimento maravilhoso, e o que eu acho que é um diferencial, é que a roupa sai bonita. Você sair com uma roupa bonita, uma calça bonita, com a barra bonitinha, é muito melhor que você sair com uma barra sobrando, porque até a percepção que o cara tem do... Eu falei que eu adoro as calças, exatamente por isso, porque quando eu falei pro cara, eu quero usar uma calça assim, porque eu gosto muito de tênis, e quero que meus tênis apareçam, o cara falou, não, então a gente vai ter que fazer essa barra dois dedos mais para cima, eu falei, puta, você é uma mãe, porque você já me fez o coisa direito, assim, eu brigo às vezes com a costureira, sobe a barra com os meus tênis, e acho isso como experiência de consumidor, puta, dá de 10 a 0. Todas as lojas. Isso é maravilhoso. Todas? Todas. Faz parte de uma experiência da marca. Tem que ter a faiataria para poder, tem que ter a faiate para ajustar. Moda, para mim, é muito de expressão e atitude. É como você se sente. Cheguei um dia num treinamento de vendas do meu time do Brasil, estava perto do Natal. Eu falei, vocês vão vender de uma maneira diferente. Falei, o que você quer aprontar agora? Falei, vocês vão vender perguntando o que a pessoa quer sentir. Como assim? Falei, usualmente as pessoas vão comprar uma roupa, ou para algum momento, ou porque eles querem sentir algo. Se você entendeu o que ele quer sentir, como ele quer, sabe, sentir empoderado, você vai direcionar a experiência de compra, não para o produto, mas como ele vai se sentir. E isso não tem concorrência e preço. Porque você está saindo do racional do preço, você está colocando, entendendo o momento dele, puta, eu vou ter um jantar, não, eu vou viajar, não, eu vou ter isso. E você se envolve nisso e você apresenta para ele como ele vai se sentir. Aí você vai ajustando e vai apresentando. Quebrou a barreira do preço. Ah, mas na marca ABC tem um produto mais barato, mais caro, pouco importa. Não, porque você não está nesse momento mais. E isso que eu entendi da experiência de atendimento de roupa, tem gente que usa roupa porque tem que usar roupa. Tem gente que quer sentir algo quando você se veste, como, puta, você vai no espelho e fala, pô, eu me sinto empoderado para algo. E a moda é isso. Se você consegue traduzir numa experiência na loja, é maravilhoso. Porque você sair com a tua calça, como você queria se sentir, aparecendo no seu tênis, você queria mostrar algo, e ele te atendeu e a sua necessidade. Aí a calça é uma ferramenta. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com o Richard, CEO da Aramis. Para você assistir o episódio completo, clica no vídeo que está aqui do lado. Tem um outro aqui embaixo que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu.